E aí tu puxa o zoom pra dentro E aí junto lá dentro Bora, bora, bora Tá aí, bora Bora, bora Aí sim Aí sim, hein Vamos botar a beijar o carrão agora O freio motor já tá no jeito aqui Para, dedinho, vamos, mano Vamos junto aí O freio motor já tá no jeito aqui Tá, deixa eu aproveitar só o pequenininho Tá no terceiro Agora que ele esquentou que é bom Que ele dá aquelas bufadas Que ele não perde aqui, né Ó, filé, né, tá louco Engatado que ia ser bonito É, eu achei que já tá no pesado Tá louco Tá vazio, velho Tá doido Ó, bem Tá louco, vôrvão, calcule Bah Chama, piazão Chama na rodagem Cê tá doido Campeão, escape, ó Tá doido Escapão, três boca Ó, botando pressão Cê tá doido Aqui que tem a impressão, né, filho 540 Show Opa Errei a alavanca Errei a mão da alavanca Vamos voltar na mema aqui, né Porque senão Vou atravessar a BR aqui, né Mão de obra Top, hein Tá louco Caramba, ficou massa Bichão BR, ó Só os filé aí dentro Filmar atigrado Até o dentinho do GBN Tá esperando sair uma carga, né Dentinho Fazer um puxo lá do show rural Então aqui é daquele jeito, ó Pesado Bota no manual ali, né Frenha o motor Tá no primeiro No segundo estágio, lá no painel Lá Depois, né E o FHzão Só correndo tudo, né Aí, ó Tá no estágio 2, ó Top, hein Nossa, hein Tá doido Filé, né Pega o celular aí Filé pra caralho Tá doido Filé pra caralho Filé pra caralho Cuidado Que ruim Agora ele esquentou, ele não cai mais Aham, de verdade Depois que ele esquenta, o freio motor Ele libera mais Olha o cruzador É carregado, senhor Está doido o motor Está doido o motor Está doido o motor Está doido Aí é massa, hein Opa, segura aí, de graça Legou o freio motor até de ré Só que tem que ter os cursos, né Vamos engatar a carreta Que o Lali voa, né, garoto Já que engata Não, deixa eu dizer Não tem as manhas, né Fechou, galera Obrigado por ter deixado dirigir Aí sim, satisfação Tamo junto Top de mal, carrão, hein Valeu, pesadinha Olha a marca, vocês lá no Instagram Falou? Não tem o braço Oi, chama Meu Deus, não é ele Ha, ha